Olá pessoal, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou aqui um café. E aí gente, logo atrás de mim, olha. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Acho que não, né? Vou mostrar pra vocês. Mas tem muitos locais aqui em Águeda contratando. Muitos locais mesmo. Eu vou dar uma breve andada e vou mostrar pra vocês todos os lugares que estão contratando e precisando muito de funcionário. Então bora lá. Aqui é no café que eu estou, olha. Full time. Precisa-se de funcionário, olha. Full time, gente. Full time é o horário completo, né? O dia todo. Vamos dizer, o horário comercial, como falado no Brasil. Do outro lado é o mercadinho. Também está precisando e eu já vou lá. Eu só vou mostrar pra vocês como esse lugar está lindo. Esse aqui é um pouquinho da beleza desse lugar, tá? Vocês precisam vir conhecer. Aqui é um café, também está precisando. Pertinho das finanças, está ali na frente. E ainda na mesma rua, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Part time seria meio período, olha lá. Precisando só pro final de semana pra vendedor. Ah, Catarina, mas é só com a manifestação de interesse ou sem o título de residência? Chamam, chamam sim, tá? Não precisa só com o título pra trabalhar em loja de vendas, não. Porque conheço pessoas que trabalham até em shopping sem ter o título de residência. Estão indo agora, gente, naquela agência Eurofins. É uma agência de trabalho. Vou mostrar, eles deixaram algumas vagas por fora. Eu vou mostrar quais são as vagas que estão disponíveis no momento. Eles sempre estão atualizando, viu? Então, vamos lá. Já está fechado, que já é seis horas, já. Mas, olha, ó. Operador Fabril, barro. Aí, eles já deixam a localidade, os requisitos, estudo. Mínimo, tem aqui, ó. Muito operador de produção, tá vendo? Operador de logística. Operador de logística também. Operador de produção. E tem desse lado também. Olha. Mais operador de produção. Não sei se a qualidade dá pra ver, mas talvez dê. Soldador. Para quem tem experiência. É uma área que dá dinheiro aqui em Portugal. Operador de CNC. Operador Fabril. Torreleiro. E é isso. Vamos continuar. Esse hotel aqui também, gente. Ele chama Hotel Conde da Águila. Tá vendo? Ele tá contratando pra camareira. Também tem restauração lá dentro. Então, pra restauração, restaurante, café, eles estão contratando. Mas, para algumas áreas, exige o inglês. Se você tem o inglês, com certeza, é uma rua. Nessa rua tem a Pizzaria Supreme. É uma pizzaria brasileira. E tá um bom tempo, assim, precisando de funcionário. Um bom tempo mesmo. E eles pegam com ou sem experiência, tá? Então, mesmo que você não tenha, eles estão contratando mesmo sem experiência. E aí Estão dando restauração, gente. Quem tem experiência em cozinha ou save mesa, garçom, garçonete, sério, desempregado aqui não fica. Agora eu vou deixar algumas vagas de emprego, principalmente em fábrica, que está no site Inded. Vou deixar o nome aqui do ladinho para vocês. Tem muitas vagas de empregos, tanto em Águida quanto aos arredores. Embaixo assim fica sempre a localização. Obrigado. 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 Então, foi isso, gente. Me fala aqui o que você achou, me fala para onde você está indo. Aqui em Águida, como vocês viram, está com muito, muita, muita vaga de emprego. Fora as que estão no site Muita vale em fábrica Também, muita mesmo Vocês me falam o que vocês acharam E até o próximo vídeo